Muito bem gente, vamos lá então. As apostas para essa luta estão fechadas, temos aí 36% de apostas no Narupen, 64% de apostas no Grab sem freio, vamos nessa. O Guerreiro e o Striker contra a Feiticeira e Bruxa. E lá vamos nós, começa o primeiro round, até o Kron ali já chegou puxando o buff da awakening dele, o Guerreiro está nervoso, o Dream of Doom na cara, afobou demais, a Feiticeira vai para cima, até o Kron consegue escapar a tempo, o Striker também está no chão tomando o estouro do Maguinho. O time Narupen ali começa muito bem, evitou ali o engage do Grab sem freio, parece que o Mago foi forçado a utilizar o escape, mas essa vitória, esse engage inicial já foi frustrado, os dois do time Narupen já foram forçados a utilizar o escape, o Maguinho vai para cima ali, mas acaba caindo nas garras do Striker, o Guerreiro já está prontinho ali dando follow up, e era uma vez o Maguinho. A Feiticeira fica sozinha agora contra os dois, o Heit toma rigidez, já está no chão, é combo dos dois ao mesmo tempo, e é um abraço, o primeiro round fica na mão do time Grab sem freio, o Maguinho foi tentar dar uma de herói ali, pulou para dentro do Striker, acabou caindo já dentro de um Grab, foi explodido, e o Heit sozinho acaba sendo amassado pelos dois também. Vamos para o segundo round? Muito bem, vamos lá? Temos ali mais um Grab em cima do Maguinho, a Feiticeira já está no chão tomando estouro, pode ser que não levante mais, a Feiticeira já foi embora, tomou a derrubada ali da bala espiral aparentemente, o Maguinho fica sozinho agora, e meu amigo, esse Maguinho está em uma situação. Que eu não queria estar não, velho, o Maguinho contra um guerreiro e o Striker, o que ele faz? Olha esse Maguinho. Meu amigo, não tem como, complicadíssima, a situação do Maguinho não é boa, duas classes ali que são muito fortes sozinhas contra ele, os dois juntos então, meu Deus. O Maguinho tenta fazer alguma jogada ali, mas acaba sendo amassado, e mais um round fica aí no Grab sem freio. Vamos para o terceiro, terceiro round que é Match Point para o time do Grab sem freio. Muito bem, começando aí o terceiro round. Maguinho chega com a nevasca, Dream of Doom. Maguinho já se distancia de novo, Maguinho vai tentando fazer um frente a frente ali com o Striker. Temos um Grab já no Maguinho. Magu já puxou o V, a Feiticeira continuou ali lidando bem com o Elthelkron, mas não conseguiu fazer muita coisa também. Vemos ali o Hate tomando a rigidez agora, o Striker já chega junto com a bala espiral e não teve outra. Vê puxado, parece que o time Narupen vai para casa hoje e não volta mais. O Guerreiro vai para cima do Maguinho ali com o sangue nos olhos, a Feiticeira chega pelas costas do Notseferos, mas não consegue fazer muita coisa. O Maguinho tenta de longe ali conectar o Meteoro, bola de fogo jogada para tudo que é lado. Todo mundo vivo ainda. O Elthelkron ali está tomando bastante dano, mas ele continua mirando no Mago como se não houvesse amanhã. O Notseferos também ali não sai da cola dele. Temos o Grab no Mago. A Feiticeira vai para cima para tentar ajudar, só que é full super armadura, como é que ajuda? Como é que ajuda? Vai morrer os dois, meus amigos! A Feiticeira foi ajudar e acabou ficando presa no fogo cruzado e foi explodida junto. Double kill aí para o senhor Notseferos, que nem se preocupou em parar de bater. Não tem Grab mesmo, meu irmão. Estou em super armadura, nem ligo. Double kill e vitória do bonde do Grab sem freio. 3 a 0 para eles.